NÓS TEMOS O... CARCHITO! E bem-vindos ao Cartuchito, onde... King Kong! Essa ela é pequenininha. Ah, e daí? Ela tem corte. O bicho fez barulho de águia. Cara... Pode ser que isso tenha acontecido, Wilson. Pode ser que tenha também. Tá bom. Ok. Sai daqui. Olha... Você viu bater na parede, bicho? Ai, quanto bicho! Que saco! Olha isso! Dá umas fingadas aí pra matar eles. Nossa, mas... Caralho, meu! Você upou muito de nível aí. Se tivesse nível esse jogo. Nossa, você solou uma galera, cara. É? Então... Ali, uau. Por que a câmera ficou... Maldição! Saiam! Saiam, criaturas das trevas! Pronto. Não sei como é que... Como é que tá cabendo tanto inimigo no cenário, cara? Ah, não tem... Mal tem cenário? É leve pro videogame, assim. É só... É só uma mesh de cenário... É... Com... Com uma textura pré-pronta. O modelo do meu personagem, tipo... Tem modelos de jogo... Jogo velho de Play, o Play 2, que tem mais modelos... Achei que ia fazer cutscene. Pô, então eu peço desculpas por ter falado que não laga com um monte de bicho na tela. Aparentemente ele laga depois. Não é no momento. É. Ele guarda assim, ó. Ai, vai lagar. Não, vou lagar depois e dizer que é um loading, sei lá. Ele esconde que laga. O jogo é muito inteligente. Ah, tá. Não é bem assim que funciona, mas tudo bem. Eu sei, eu tô só brincando. Calma, Wilson. Calma que eu... Ó. Ó lá, parece bem difícil, ó. Parece só, mas não é. Wilson. É porque tipo... É... Falam o emote, tipo... Dizem... Ah, transformou muito o jogo que era fácil e difícil. Tem jogo que ficou mais fácil com o emote. Resident Evil 4. Resident Evil 4. É muito fácil com o emote. E é muito mais divertido. Tipo, tem mil inimigos atrás. Tipo, só com a mira, sabe? Igual apontar uma caneta laser na parede, sabe? É muito suave a mira daquele jogo. Ah, eu vou te falar que eu acho que Resident Evil... Do Wii é a melhor versão do Resident Evil 4. É, então. É mó legal. É, eu acho muito bom mesmo. O... Como é que fala? O... Apesar de ser meio ruim... Onde eu subo aqui? Hum... É ali. Apesar de ser meio ruim, o Dead Rising 1... Do... Drop till you drop? Acho que é. Do Wii também funciona mó bem. Apesar do jogo tipo, suportar só tipo 5 inimigos da tela. Sim, eu acho uma merda. No... No Xbox é mil. Sim. Só isso que é ruim, só. É, eu lembro que... Eu lembro que naquela época, acho que... Sei lá que época. 2008. Eu tava super pilhado em... Em zumbi. Tipo, eu tava... Via todos os filmes de zumbi. Qualquer um que saia eu via. É, até enjoar, né? É, então. E daí eu tipo, caralho, tem um jogo de zumbi, Dead Rising! Daí eu comprei. Meu, muito massa! Só que daí eu tive que vender meu Xbox depois. E eu ainda mantive o Wii. Descer o... 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 O Dead Rising pra Wii, eu... Vamos ver? Uau! Que merda! Sabe? Fiquei mó triste. Ah, não é tão ruim. Então, eu particularmente prefiro do Wii. Como assim, cara? Eu prefiro mil vezes do Wii. Ao Xbox? Sabe por quê? Eu não gosto de Dead Rising. Tá. Eu odeio Dead Rising. Tá bom. Porque ele tem mil inimigos. Nenhuma ameaça. Nenhuma ameaça. Nenhuma ameaça. Você pega Dead Rising, você anda no meio da galera. Tipo, você apanha. Foda-se, eu tenho mil vidas. Você desce, dá um rolezão. Já no do Wii, cada zumbi podia ser uma ameaça se você fizesse merda. Entendi. Porque tinha... Ah! Só tem cinco zumbis. Bom... Vamos fazer eles ficarem mais fortes, né? Porque tem pouca gente, sabe? Então, parecia mais um Resident Evil antigo, saca? Tipo... Um pouco zumbi... Era mais legal. Por isso... Eles são ameaças. Sim. No... No moderno, eu vejo o Fresh jogando e falo... Fresh... Por que que você... Por que que... É igual esse jogo. Por que que você se importa com os bichos? Sim, sim, sim. O Fresh fala... Ah, legal matar zumbi. Mas... Depois de um tempo no enjoo, aí ele... Ah, enjoa. Saca? E é isso comigo. Quando eu joguei Dead Rising 2... Foi o primeiro... É, eu vi. Eu tô procurando um cipoca pra me engordar. Eu no mapa. Aí aparece? Então, aí tipo... Quando eu joguei Dead Rising 2, foi o primeiro que eu joguei, na verdade. Eu falei... É... Por que eu me importo, sabe, com os zumbis? Eu posso simplesmente passar por eles com um carrinho de compra, sabe? Ah! Fuck! Ah, não. Sai. Cara, eu não sei se eu jogar hoje eu vou gostar do... Do Dead Rising 2 de Xbox, mas na época... Na época foi... Pra mim foi muito bom porque... Cara, era um jogo de zumbi, meu. Calma aí. E não tinha nada. Não... Não tinha jogo de zumbi. Ah! Sai, como é que eu corto isso? Search, meu. É A. Eu tô sem... Estamina? Dá o search, cara. Search. Eu tô tentando. Então, mas eu broke my way. And the Shaper Blade. É! É o que eu tô fazendo? Saco, gente! Me... Deixa em trabalhar aqui! Droga. Me deixa trabalhar, galera! Tá cortando? Não. Aí, ó. Agora foi. Agora foi. Aí, agora... Uau! Uau! Ah, eu tenho que acertar um pouco. E vem um texto... Nossa! Eu cortei tudo! Sou muito bom. Sou muito bom. Que legal esse... Tá tudo muito bom. Essa fórmula... Essa fórmula PS2 de abrir caminho. É! Não é tipo, ah, vai cair os vines ali. Não, não. Eles podiam muito bem fazer os vines ser um monte de inimigo imóvel, saca? Sim. E conforme eu vou batendo eles vão morrendo. Sim, era só fazer isso. É isso que fazem na maioria dos jogos, na verdade. É a rio. Rio! Tem uns lugares interessantes, né? River. Eeeeeeeeeeeeeeeeeee! Nossa, o Survivor's Horrors do Play 1 é mil vez melhor! Tipo, não os famosos, sabe? Os jogos... Tipo, Fearfect! Sim. Acho que Fearfect não é um Survivor Horror, mas era mil vez melhor que isso! Uh... Tá, tipo, ó. Tinha vários de PS2 também, tipo... Porra... Rule of... Como é que é? Rule of the... Rule of the Rose. Ah... Nossa, eu lembro desse. Mão maneiro o jogo... Era? Sim, mano. Ah, você voltou! olha o macaco o macaco eu vou te ignorar e ir embora, falou só vai, qual é a moral eu vou cruzar a ponte oh para de... boa olha o que você fez a câmera maldito macaco com certeza ele não vai ai meu esse bicho vem uma mosca sai você bateu com o jornal? com a minha lanterna sai ah não sapo não sapo eu tenho nojo ah que massa eu gosto de sapo melhor bicho ah mas até o bicho tava ali embaixo olha o sapo você não viu isso ah não eu tava olhando sapo sapo ah tem que quebrar esse tipo de caixa ai você ganha bônus no final do jogo ah é verdade igual o Crash Bandicoot só que não eu tenho que voltar agora pro macaco é macaco ou sapo eu prefiro macaco não sapo, lagarto, cobra, anfibio e répteis não apenas não eu conhecia uma menina eu acho que era um macaco? não que ela tinha uma iguana aham sangue frio e eu falei ah bigatos que gostoso né tinha pra vender iguana era 200 reais mas foi ilegal depois tipo foi ah é? é ilegal? não é ilegal eu acho é ilegal vender provavelmente mas eu lembro que vendiam em pet shop meu tinha iguana era 200 reais e eu queria muito porque eu achava muito maneiro aquele bicho sabe mas aham mas teve uma época depois que se não me engano eu acho que era o dejeto dela ficava na unha e fazia mal pra caralho e pediram pra parar de vender cara anos 90 meu eu lembro de ver todos os bichos pra vender meu chinchila iguana coelho tudo em pet shop meu chinchila achei que chinchila era normal eu tenho uma amiga que tinha chinchila sim é normal mas eu via tudo sempre na mesa pet shop iguana aranha peixe, tartaruga, hamster é tipo tinha tudo na mesma loja o caralho essa loja tem tudo e é uma loja encapando a canoa meu é então tipo quando eu fazia cursinho tinha um brother não sei se ele tinha uma aranha ou acho que ele tinha uma cobra pior coisa meu e ele tinha que ficar comprando camundongo morto não é vivo, vivo ah é verdade é vivo e ele levava os camundongo é verdade era vivo mesmo ele levava os camundongo vivo em tapuair sabe um furinho e tipo cara é muita maldade e tem vários vídeos no youtube disso alimentando minha cobra ó o que que é isso tem que jogar uma pedra naquilo eu acho vamos ver né que mecânica legal cara tem vários vídeos no youtube de pessoas alimentando seus animais tipo piranha cobra nossa piranha aranha e é meio sádico eu acho que o único desses que eu vi era um vídeo já foi? foi? é verdade o único vídeo desse tipo que eu vi era umas piranha comendo um rato e tipo é muito rápido já sumiu o bicho quase e sabe qual é a pior parte meu? não tem como o rato se defender ele tá num habitat nada a ver dele é é igual a meta bots quando obrigavam a meta bielo tá na água lembra? lembro não vai fazer sim sim então tipo é é quase a mesma coisa meu só que ou você se afoga ou você morre por piranha escolhe aí rato é é muito coitadinho não faz isso o único um dos únicos vídeos que eu vi é é é python eats chick ah quem quem tiver coragem chick? é um pintinho achei que era uma menina não e daí o pintinho fica e ele vai descendo assim com a boca aberta dentro da boca do bicho? dentro da boca do bicho? é o bicho dentro da boca do bicho? sim é um pinto dentro da boca da cobra e vai descendo porque a cobra ela só fica ela só fica fazendo assim tipo ondulando enquanto o bicho vai entrando é horrível nossa que horror snake eats chick assistam ai quem não não assistam não que horror não não é forte não é natureza não sei lá me again and i lost the key uma pilha de vermes ah eu passei a pilha de vermes não acredito que vou ter que voltar a gente vai mexer na pilha de vermes no próximo episódio de cartuchito o que será? é a pior coisa pra se mexer nada a ver Wilson aaaah